Música nova pra você Prepara o coração a imaginar Zorra, anjo azul Não, não vá O que vai ser da minha vida? Pode ser que me sufoque o coração Fico sem essa e poder respirar Não, não vá Deixa minha alma vazia Fico contigo, leva o teu coração Só não tem quem não quer que acabou Se me deixar abandonada Serei culpada, eu já sei Se tem uma nova namorada É uma pena, pois sempre te amei Sei que estás feliz, mas se quiser partir eu entenderei Errei por te trair Mas hoje estou aqui pra te dizer Não, não vá O que vai ser da minha vida? Pode ser que me sufoque o coração Fico sem essa e poder respirar Não, não vá Deixa minha alma vazia Se contigo, leva o meu coração Só não tem quem não quer que acabou Eu já não posso negar Foi tão grande esse amor Mas se eu puder eu volto atrás Como o ponteiro de um velho relógio Te fazer feliz É o que eu sempre quis estar com você Mas antes de partir Dá um abraço em mim Vem me dizer Não, não vá O que vai ser da minha vida? Pode ser que me sufoque o coração Fico sem essa e poder respirar Não, não vá Deixa minha alma vazia Se contigo, leva o meu coração Só não tem quem não quer que acabou Não, não vá Nenhum mau pressentimento Se você for eu não afirmo Meu amor Porque sempre te amei E sempre vou te amar O que vai ser da minha vida? Pode ser que me sufoque o coração Fico sem essa e poder respirar Não, não vá Deixa minha alma vazia Se contigo, leva o meu coração Só não vê quem não quer que acabou Oh, sofrência Você pode Ficar com o que você quiser Que não tem nada a ver Eu não mando em você Mas ainda choro E quando alguém comenta Não quero saber Me preocupo E apesar dos pesares Eu sempre quero te ver E ainda vou além Em uma relação Sei que não vai ser fácil Amar outro alguém E hoje Mesmo separado Sinto o seu corpo a entender Às vezes me escondo e faço de tudo Pra ninguém notar que eu Vivo e morro por ti Tem semanas que as vezes eu sofro Vem a ser caída Às vezes Eu queria ter o poder De poder te apagar da memória E nessa fraqueza Tem força pra fazer com quem Essa nossa história Não passe de um passado E fique da porta pra fora Se eu pudesse te apagar da minha mente Apagaria agora Mas toda vez que eu me lembro de nós dois Meu coração sempre chora E é sempre a mesma história Repertório novo Forró! Anjo Azul Apaixonando o Brasil Vem se apaixonar assim, vem! E hoje Mesmo separado Sinto o seu corpo a entender Às vezes me escondo e faço de tudo Pra ninguém notar que eu Vivo e morro por ti Tem semanas que as vezes Eu sofro Vem a ser caída Às vezes Eu queria ter o poder De poder te apagar da memória E nessa fraqueza Tem força pra fazer com quem Essa nossa história Não passe de um passado E fique da porta pra fora Se eu pudesse te apagar da minha mente Apagaria agora Mas toda vez que eu me lembro de nós dois Meu coração sempre chora E é sempre a mesma história Você pode Aqui sentado nessa mesa Só um copo de cerveja É minha companhia E essa casa sempre cheia E parece vazia Sem você comigo E hoje tá fazendo um ano Aqui no meu calendário Ainda está marcando O dia e o mês Foi a primeira vez E o que me prometeu Será que esqueceu De todos nossos planos Nosso filho Nosso apartamento Da nossa lua de mel Do nosso casamento Como pude acreditar Nesse teu juramento E agora estou sozinho Outra vez Que copo sempre cheio E coração vazio Tô me tornando um cara Solidário Vai ser difícil Vai ser difícil Me apaixonar de novo E a culpa é sua Antes de embriagado Do que inútil Acreditar no amor Já não faz mais sentido Eu vou continuar Eu vou continuar Nessa vida bandida Até você voltar De copo sempre cheio E coração vazio Tô me tornando um cara solitário Vai ser difícil Vai ser difícil Me apaixonar de novo E a culpa é sua Antes de embriagado Do que inútil Acreditar no amor Já não faz mais sentido Eu vou continuar Nessa vida bandida De copo sempre cheio E coração vazio Tô me tornando um cara solitário Vai ser difícil Me apaixonar de novo E a culpa é sua Antes de embriagado Do que inútil Acreditar no amor Já não faz mais sentido Eu vou continuar Nessa vida bandida Até você voltar Até você voltar Até você voltar Até você voltar Eu me cansei De brigar todo dia com você Deixava de vestir e de comer Bancava o seu luz feito bobo Só pra te agradar Você foi ingrada Por ter botado tudo a perder Já tô a ponto de enlouquecer Vai ser difícil Mas vou te esquecer Foi você que quis Agora não venha me procurar Me diz pra ver se consegui voltar Eu já tô libertado Eu já tô libertado Desse seu ingrato amor Foi você que quis Agora você vai te arrepender Quando tiver sozinha vai sofrer Vai lembrar do cara que sempre fez tudo por você Eu me cansei De brigar todo dia com você Deixava de vestir e comer Deixava de vestir e de comer Deixava de vestir e comer Bancava o seu luz feito bobo Só pra te agradar Você foi ingrada Por ter botado tudo a perder Já tô a ponto de enlouquecer Vai ser difícil Vai ser difícil Mas vou te esquecer Foi você que quis Agora não venha me procurar Me diz pra ver se consegui voltar Eu já tô libertado Desse seu ingrato amor Foi você que quis Agora você vai te arrepender Quando tiver sozinha vai sofrer Vai lembrar do cara que sempre fez tudo por você Vai lembrar do cara que sempre fez tudo por você É, coração apaixonado! Meu parceiro Chico Neve Travações! Ficura essa aqui, ó! Anjo nosso ao vivo! Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Vou te deixar Por favor não implora Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpada Desse amor Se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração Me fez chorar E me deixou num tempo sem saída Estou indo embora Estou indo embora Por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora Agora A mala já está lá fora Porque homem não chora Eu não pede perdão E, ó! Eu não pede perdão Você foi a culpada Desse amor Sem acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração Me fez chorar E me deixou no beco sem saída Estou indo embora Por favor não implora Por que homem não chora Estou indo embora agora Por favor não implora Por que homem não chora Estou indo embora agora A mala já está lá fora Por que homem não chora Tá doendo é Tá chorando é Todo castigo é pouco Fale que até trouxe Tá doendo é Tá chorando é Bem feito Bem feito Quantas vezes eu pedi pra não me enganar Quantas vezes eu chorei na sua frente Te confesso que não quis mas tive que deixar Não suportava mais tanta ingratidão Mendiguei o seu amor Mendiguei o seu amor Mendiguei o seu amor Fui o seu brinquedo E depois que eu fui embora Chora Tá doendo é Tá doendo é Tá chorando é Todo castigo é pouco Fale que até trouxe Tá doendo é Tá chorando é Bem feito Bem feito Tá doendo é Tá chorando é Todo castigo é pouco Fale que até trouxe Tá doendo é Tá chorando é Bem feito Bem feito Quantas vezes eu pedi pra não me enganar Quantas vezes eu chorei na sua frente De confesso que não quis mais servir me deixar Não suportava mais tanta ingratidão Me diguei o seu amor Fui o seu brinquedo E depois que eu fui embora Chora Tá doendo é, tá chorando é Todo castigo é pouco, falem que afetou Tá doendo é, tá chorando é Bem feito, bem feito Tá doendo é, tá chorando é Todo castigo é pouco, falem que afetou Tá doendo é, tá chorando é Bem feito, bem feito É, tá doendo é, tá doendo é Eu não sou brinquedo pra você querer me usar Eu não sou brinquedo pra você querer brincar O meu amor Juro que é verdadeiro No mar eu fiz Pra você essa canção de amor Que você vai ouvir no rádio Já posso ver o seu sorriso Brilho do seu olhar Amor Agora vou me apaixonar Eu não sou brinquedo pra você querer me usar Eu não sou brinquedo pra você querer brincar Eu não sou brinquedo pra você querer me usar Eu não sou brinqueta, sem querer brincar O meu amor, juro que é verdadeiro No mar eu fiz pra você essa canção de amor Que você vai ouvir no rádio Já posso ver o seu sorriso O brilho do seu olhar Amor, agora vou me apaixonar E eu não sou brinqueta, sem querer me usar Eu não sou brinqueta, sem querer brincar Eu não sou brinqueta, sem querer me usar Eu não sou brinqueta, sem querer me usar Eu não sou brinqueta, sem querer me usar Eu juro que te amei quando percebi Que você jogava fora, me fazia de brinquedo Fim que não era pra mim, deixei de lá Hoje corra atrás pra matar os seus pecados Eu não sou brinqueta, sem querer me usar Eu não sou brinqueta, sem querer me usar Eu não sou brinqueta, sem querer brincar Obrigado meu Deus, por mais esse sucesso do forró Eu amo você Não me deixe agora Não suporto mais viver assim sem ter você Eu amo você Tenho tantas coisas pra te dizer Mas você não liga e nem quer saber Espero que um dia você possa entender E a nossa história não acabou É uma tempestade que não passou Não quero acreditar que o nosso amor chegou ao fim Eu amo você Não me deixe agora Não me deixe agora Não suporto mais viver assim sem ter você Eu amo você Eu amo você Me diz o que que eu faço pra te esquecer Já que não me ama e nem quer me ver Fico toda noite pensando em você Se tá com o telefone Vou logo atender Recebo uma mensagem Eu sou que é você Eu já nem durmo mais com duas horas Pra te ver Eu amo você Não me deixe agora Não suporto mais viver assim sem ter você Eu amo você Não me deixe agora Não me deixe agora Não suporto mais viver assim sem ter você Eu amo você Não me deixe agora Não suporto mais viver assim sem ter você Eu amo você Sei que um dia você vai lembrar de mim Eu sei, não desista pra lutar por esse nosso amor Eu vou, ou será que você já tem um novo amor? Mesmo assim vou te esperar Eu amo você, não me deixe agora Não suporto mais viver assim sem ter você Eu amo você, não me deixe agora Não suporto mais viver assim sem ter você Eu amo você, não me deixe agora Não suporto mais viver assim sem ter você Eu amo você, não me deixe agora Não suporto mais viver assim sem ter você Eu amo você Forró, anjo azul Me olho, te olho e paqueiro, paqueiro e daí então bateu a química Abraço pra toda a galera do Sistema Meio Norte Pelvis Me olho, te olho e paqueiro, paqueiro e daí então bateu a química Me beijou, amei, me entreguei e teus braços já estava perdida Mas no começo tudo Mas no começo tudo é flores, daí veio ciúmes e a gente brigou Você me perdi um tempo, mas nem o tempo acaba uma história de amor E sou sofrido por amor E sou sofrido por amor E sou com raiva deste amor E sou chorando por amor Mas neste amor que eu quero Refuse que eu quero Me olho, te olho e paqueiro, paqueiro e daí então bateu a química Me beijou, amei, me entreguei e teus braços já estava perdida Mas no começo tudo é flores, daí veio ciúmes e a gente brigou Você me perdi um tempo, mas nem o tempo acaba uma história de amor E sou sofrido por amor E estou com raiva deste amor E sou chorando por amor Mas este amor que eu quero É você que eu quero Pra mim Uma hora especial pros nossos empresários Mas de show Que não é da Oliveira Aí Daniel, grande beijo Simão Mas no começo tudo é flores, daí veio ciúmes e a gente brigou Você me perdi um tempo, mas nem o tempo acaba uma história de amor E sou sofrido por amor Estou com raiva deste amor E sou chorando por amor Mas é esse amor que eu quero Aqui É você que eu quero Pra mim E sou sofrido por amor Estou com raiva deste amor E sou chorando por amor Mas é esse amor que eu quero Aqui É você que eu quero Pra mim Me olho, te olho e paquero, paquero E daí então Bateu a química Tá com voz de sono E mal se te acordei Desliga e volte a dormir Depois me liga aqui Eu nem sei O que faria neste inverno Qualquer coisa que Não fosse com você Me causaria tédio Poderia estar agora no espaço em um modo lunar Oh, que chato Se eu estivesse agora velejando no barquinho no Caribe Deus me livre Poderia estar agora no hotel mil estrelas em Dubai Mas ser eu Eu prefiro estar aqui Te perturbando No domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Sua voz de sono Domingo de manhã Domingo de manhã Oh, anjo azul Apaixonando o Brasil Vem se apaixonar, se vem Tá com voz de sono E mal se te acordei Desliga e volte a dormir Depois me ligue aqui Eu nem sei O que faria neste inverno Qualquer coisa que Fosse com você Causaria tédio Vem se apaixonar, se vai Poderia estar agora no espaço em um modo lunar Oh, que chato E se eu estivesse agora velejando no barquinho no Caribe Deus me livre Poderia estar agora no hotel mil estrelas em Dubai Eu prefiro estar aqui Te perturbando No domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Sua voz de sono No domingo de manhã É que eu prefiro estar aqui Te perturbando No domingo de manhã 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 Em nome de Daniel Produções Esse é estourado Vem Rocha, vem Cobrendo o Max assim, vai Não entendo Por que não me falas E viras a cara Cada vez que faço junto a ti Não entendo Não entendo Todo esse veneno Que pura espalha Quando tem conversa sobre mim Por que Tu sentes tanto rancor De um homem que te amava E te queria e tu deixaste E diz Fala Tudo por favor Que mal te fizer Pra me tratasse como um farrabo Um vagabundo, um pobre coitado Já não bastava ter matado O nosso amor Que mal te fizer A tu depois de me tirar a vida E quem me perdo se ficava ainda Já não bastava a dor que tem O adeus deixou Te mestre Do Deus Diga que mal te fizer Chico Neres, gravações Esse é moral Anjo Azul Apaixonando o Brasil Vem dançar assim, vai Por que Tu sentes tanto rancor De um homem que te amava E te queria e tu deixaste E diz Fala Tudo por favor Que mal te fizer Pra me tratasse como um farrabo Um vagabundo, um pobre coitado Já não bastava ter matado O nosso amor Que mal te fizer A tu depois de me tirar a vida E quem me perdo se ficava ainda Já não bastava a dor que tem O adeus deixou Que mal te fizer Pra me tratasse como um farrabo Um vagabundo, um pobre coitado Já não bastava ter matado O nosso amor Que mal te fizer A tu depois de me tirar a vida E quem me perdo se ficava ainda Já não bastava a dor que tem O adeus deixou Te peço por Deus Diga que mal te fizer Eu te peço por Deus Diga que mal te fizer Forró Anjo Azul Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Que amar mais do que eu Ninguém te amou Um dia eu vou te esquecer Um dia alguém vai perceber Com o amor que você dispensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora De uma vez Vai desaparecer Nunca mais quero te ver Tente entender Dessa vez é pra valer Vai Vai Segue o teu caminho Vai Me deixa aqui sozinha Vai Mas não esquece que um dia Eu te amei como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar aqui Pedindo pra voltar Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Que amar mais do que eu Ninguém te amou Um dia eu vou te esquecer Um dia alguém vai perceber Que o amor que você dispensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora De uma vez Vai desaparecer Nunca mais quero te ver Tente entender Dessa vez é pra valer Vai Segue o teu caminho Vai Me deixa aqui sozinha Vai Mas não esquece que um dia Eu te amei como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar aqui Chorando vai me procurar aqui Pedindo pra Vai Segue o teu caminho Vai Me deixa aqui sozinha Vai Oh, sofrimento meu Deus Eu já sou o vivo Ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar aqui Pedindo pra voltar Foi aquele peixe que você me deu Virou minha cabeça Não esqueço mais Nunca mais Nunca mais Foi A plenitude desse teu olhar Devolveu meus sonhos e a minha paz Vou te amar Sempre mais Vivo te querendo Vinte e quatro horas do meu lado Seu amor tá me deixando mal acostumado Um segundo sem você Me causa tanta dor A nossa paixão é surreal É coisa de cinema Quando estamos juntos Esquece os meus problemas Você é a metade Que me conquistou O teu beijo é mágico O teu beijo é mágico Teu olhar fantástico Me faz temer o chão Ou entregue em tuas mãos O teu beijo é mágico Me deixou estático Sem explicação Sem explicação Já em teu meu coração Na minha guitarra O solo mais apaixonado do Brasil Yeah Apaixonado Brasil Vem se maravilha Fico te querendo Vinte e quatro horas do meu lado Seu amor tá me deixando mal acostumada Segundo sem você Me causa tanta dor A nossa paixão é surreal É coisa de cinema Quando estamos juntos Esquece os meus problemas Você é a metade Que me completou O teu beijo é mágico Teu olhar fantástico Me faz perder o chão Estou entregue em tuas mãos O teu beijo é mágico Me deixou estático Me deixou estático Sem explicação Já em teu meu coração O teu beijo é mágico Teu olhar fantástico Me faz perder o chão Estou entregue em tuas mãos O teu beijo é mágico Teu olhar fantástico Me faz perder o chão Já em teu meu coração Gente, obrigado por esse carinho Forró Anja Sul Apaixonando o Brasil Eu já tentei de tudo Mas não fiz saída Procuro dar um rumo certo em minha vida Mas não sei o caminho nem a direção Será que eu vou ter que escolher agora? Ficar sozinho Isso muda minha história E se sair desse mundo de ilusão Eu trocaria tudo por uma paixão Eu sou assim, eu vivo assim Ando à procura do amor Não quero mais olhar pra trás Melhor ficar como estou Melhor ficar como estou Eu sou assim, eu vivo assim Ando à procura do amor Não quero mais olhar pra trás Melhor ficar como estou Eu já tentei de tudo Mas não fiz saída Procuro dar um rumo certo em minha vida Mas não sei o caminho nem a direção Será que eu vou ter que escolher agora? Ficar sozinho Isso muda minha história E se sair desse mundo de ilusão Eu trocaria tudo por uma paixão Eu sou assim, eu vivo assim Ando à procura do amor Não quero mais olhar pra trás Melhor ficar como estou Eu sou assim, eu vivo assim Ando à procura do amor Não quero mais olhar pra trás Melhor ficar como estou Ando à procura do amor Não quero mais olhar pra trás Melhor ficar como estou Melhor ficar como estou Eu sou assim, eu vivo assim Ando à procura do amor Não quero mais olhar pra trás Melhor ficar como estou Melhor ficar como estou Eu sou assim, eu vivo assim Eu sou assim, eu vivo assim Diz tudo o que você sempre me fez Não peça pra me perdoar Já sei de tudo, não vou me enganar Entreguei minha vida, você não soube usar Agora não vou mais desperdiçar Não dá pra voltar no tempo e apagar por dentro Tudo o que me fez, agora é minha vez Você brincou comigo, aí no teu feitiço Mas me libertei, acabou, cansei Não deu tempo pra falar Ah, o quanto que eu tinha pra te amar Como um jogo eu entrei Nas minhas fichas apostei Entreguei a minha vida, você não soube usar Agora não vou mais desperdiçar Não dá pra voltar no tempo e apagar por dentro Tudo o que me fez, agora é minha vez Você brincou comigo, aí no teu feitiço Mas me libertei, acabou, cansei Meio mar de solidão Eu preciso reciclar meu coração Esquecendo você E eu sei, e eu te amei Foi você que jogou fora o que eu te dei Não dá pra voltar no tempo e apagar por dentro Tudo o que me fez, agora é minha vez Você brincou comigo, aí no teu feitiço Mas me libertei, acabou, cansei Acabou, cansei Estou cansada de ficar em casa sozinha Enquanto você se divertindo Enquanto você se diverte com os amigos Eu ligo pra você e você nem me atende E quando chega em casa chega diferente Você brincou com o meu amor E magoou meu coração Agora vem me procurar Me consola e eu digo não Eu que te amei Como a pureza da criança Eu me entreguei Tenia vida por você Você fingiu O tempo todo que me amava Eu que te amei Você brincou com o meu amor E magoou meu coração Agora vem me procurar Me consola e eu digo não Eu que te amei Eu que te amei Eu que te amei Eu que te amei Como a pureza da criança Eu me entreguei Eu me entreguei Tem minha vida por você Você fingiu O tempo todo que me amava Eu que te amei Eu que te amei Eu que te amei Ei, foi bom te encontrar Queria te ver Pra te falar como eu estou Ei, faz tanto tempo Que eu te procuro Tentei te esquecer Mas não mudou Esqueça o mal que te fiz no passado Hoje aprendi só um homem mudando Bebi o licor, a dor da solidão Coloque de volta a aliança no dedo Vamos pra casa sem rancor, sem medo Vamos botar fogo na nossa paixão Nossa paixão A cama espera por nós dois E eu só faço com você Quem ama não deixa pra depois Vem amor, o que faz acontecer A cama espera por nós dois E eu só faço com você Quem ama não deixa pra depois Vem amor, o que faz acontecer Esqueça o mal que te fiz no passado Hoje aprendi só um homem mudando Bebi o licor, a dor da solidão Coloque de volta a solidão Coloque de volta a aliança no dedo Vamos pra casa sem rancor, sem medo Vamos botar fogo na nossa paixão Nossa paixão A cama espera por nós dois E eu só faço com você Quem ama não deixa pra depois Vem amor, o que faz acontecer A cama espera por nós dois Eu só faço com você E eu só faço com você E eu só faço com você Quem ama não deixa pra depois Vem amor, o que faz acontecer 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 Começo a chorar Começo a chorar E o que faço sem te amar O que vai ser de mim Quando te ver Sem poder tocar Vou enlouquecer Me dá outra chance Mais outra chance pra mim Não vou te perder Não vou desistir Desse nosso amor Sei que está sem dormir Como eu estou E que pensa em mim E não consegue me esquecer mais Que o meu jeito Você nunca esqueceu Me dá outra chance Só mais outra chance pra mim Não vou te perder Não vou desistir Não vou desistir Desse nosso amor Não vou desistir No much以able Não vai me esquecer mais Não vou desistir Nem vou desistir Agora ainda não vou desistir